Vó, 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 minha mãe, meu pai foi guardar o carro e a Dini aqui tá passando mal, vó, me ajuda, vó. Mas é de verdade? É de verdade, vó, tá se tremendo toda, ela desmaiou aqui, tá saindo espuma da boca dela. Ela tá na cozinha? Ela tá aqui na sala, deitada no colchão dela, vó. Corre, chama a Cidra lá da sua avó. Eu vou lá, eu vou lá, vó, eu vou lá. Ai, vó, ai, vó, eu tô com medo. Eu tô com medo de ela passar mal, de ela correr. Chega, vó, passa mal. Chama a Cidra. Para. Tá, eu vou chamar ela. Ah, é de verdade, que brinca. Tá logo, tá logo. De volta. Ó, tá logo, que eu vou passar mal, tia, vó. Pai, diga logo. Mentira, vó, desculpa, eu tava te trollando. Que, Evelyn? Eu não vim pra cama. Ela vai... Que, Evelyn? Eu tô ligando pra cama, vó. Vai, não, que, Evelyn? Que, Evelyn, sua vó vai vir, que ela vai ficar muito grave. Vó, é mentira, é uma brincadeira, é mentira. Que, Evelyn? Você que tá gravando? Vai, liga pra ela de novo. Ah, não tá gravando. Eu tô saindo. Eu vou botar saindo aqui. Ela vai vir correndo, o Diego, tudo. Ai, Evelyn, eu vou te matar. Que, Evelyn, eu vou falar que eu não participo disso. Que, Evelyn? Que, Evelyn? Oi? Vó, é mentira. É mentira. É mentira. É verdade. É mentira, vó, é brincadeira. Eu, vó, é mentira, é brincadeira. Minha mãe tá aqui, ó. Vou dar um pau em você, Evelyn. Ela tá filmando. Eu vou mandar pra você o vídeo. Eu vou mandar pra você o vídeo.